E Nízia Trindade é a nova ministra da Saúde. Primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde, Nízia Trindade afirmou que a prioridade é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fortalecer o SUS com os recursos necessários, ações estruturantes, integralidade e cooperação interfederativa com a recuperação do papel do Ministério da Saúde na coordenação do sistema e da política nacional da área, será a grande prioridade da nossa gestão no Ministério da Saúde. Nízia Trindade também foi a primeira mulher presidente da Fiocruz e à frente da fundação, ela liderou as ações no enfrentamento da pandemia, como o aumento da capacidade nacional de produção de kits de diagnóstico. Além disso, coordenou o acordo de encomenda tecnológica da AstraZeneca, o que fez com que a Fiocruz se tornasse a primeira instituição brasileira a produzir uma vacina contra a Covid-19 de forma 100% nacional. Nízia defendeu a valorização do Programa Nacional de Imunizações, a ampliação da política de saúde indígena e o combate ao racismo estrutural e disse que quer preparar o Brasil para poder produzir 70% dos insumos consumidos aqui. Há muito tempo afirmávamos nós, defensores do SUS, do desenvolvimento sustentável, de uma política industrial para um país autônomo, a necessidade da autonomia na produção de vacinas, fármacos, equipamentos e mesmo bens com tecnologias mais simples.